O 15 de outubro marca um ano do desabamento do edifício Andréa em Fortaleza. Uma tragédia que vitimou nove pessoas, abalou famílias e mobilizou o país inteiro. O repórter Elmar Lima conversou com sobreviventes, bombeiros, voluntários que trabalharam mais de 100 horas no resgate e descobriu como está a vida hoje. 15 de outubro de 2020, Fortaleza. 365 dias após o desabamento do Andréa, edifício que ficava localizado no encontro das ruas Tibúcio Cavalcante com Tomás Ascioli, é assim que está o local. Um vazio. 15 de outubro de 2019, Fortaleza. Por volta das 10 horas da manhã, engenheiros faziam uma vistoria na estrutura do prédio. Às 10 horas e 28 minutos, testemunhas contam que ouviram fortes estalos. Logo em seguida, o prédio ruiu. Bom dia, o prédio saiu, estou de baixo da estrutura, por favor, me ajuda. 15 de outubro de 2019, Brasília. Por volta de 10h45 da manhã, o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Eduardo Holanda, que estava em Brasília com o governador Camilo Santana, recebe a ligação sobre o desabamento. Eles retornam imediatamente para o Ceará. Eu estava em Brasília, dentro do Congresso Nacional, estava em busca de recursos para a instituição, de emendas parlamentares. Tinha acabado de fazer a primeira visita a um dos deputados do Ceará, quando recebi, com a minha assessoria que estava comigo lá, a notícia que tinha desabado um prédio. E aí eu pedi mais informações, aí disseram, não, é ali na área do Dionísio Torres, um prédio de seis andares, residencial. Era por volta de 10h, o prédio caiu às 10h28, né? Então eu já percebi que seria uma situação crítica. E de lá do Congresso Nacional já fui direto para o aeroporto de Brasília. Foi desse ponto, exatamente daquela calçada, que nós, da imprensa, começamos a acompanhar o mais longo resgate do Corpo de Bombeiros do Ceará. Da chegada da corporação, após o desabamento do edifício Andréa, até o fim das buscas, foram 103 horas ininterruptas de trabalho. Daqui, só era possível ver um amontanhado de escombros. E foi a partir dele, em momentos de muita dor e sofrimento, que começaram a ser reescritas as histórias dos sobreviventes. Um deles é o seu Francisco, que era porteiro e zelador do prédio. Ele estava na parte de baixo, na garagem, quando a estrutura desabou. Antes da queda do prédio, eu estava vizinho à portaria, e ela estava ao lado da coluna, e o pedreiro batendo na coluna, e eles dois ao outro lado, direito. Ela que o sofá é assim? É assim. Então, estávamos nós cinco de baixo, praticamente quase juntos perto um do outro. Depois, um morador ligou para mim e disse, Francisco, o prédio me parece que balançou. Aí, quando eu olho para a coluna, eu vi o ferro, esse ferro que estava ali em linha, ele fez essa. Ele entortou para fora. Aí, daí, foi onde eu vi a coluna quebrar no cantinho, e aqueles rebolos em cima do forro de maré. Aí, eu saio. Quando eu saio da graça, o prédio parece que vai cair. Aí, eles ficaram naquele rúdio-rúdio ali, aí, eles se afastaram para o lado do portão, porque são dois portões, né, que é o da frente e o do fundo. Aí, eu saio à direção, o portão da frente. Quando eu olho para trás, eu vejo, ó, o prédio desceu. Aí, eu aumentei mais a passada. Só deu tempo para eu sair de baixo. Já seu João, que tinha um comércio bem na frente do prédio, conseguiu reagir rapidamente aos barulhos e escapou dos escombros que invadiram a loja. No exato momento lá que eu vi, né, eu vi o prédio caindo, aí, eu... é um espanto para mim, me espantei. Tenho a mão na cabeça e digo, meu Deus, para mim, não ia dar tempo, que não tinha como eu correr para fora. Aí, eu subi para cima, na escadazinha que tinha, e escapei lá em cima, porque é muito rápido. É muito rápido. Não tem como... é um negócio que vem rapidamente na mente da gente. Se você não agir, você morre ali mesmo. Uma onda de solidariedade, amor e orações tomou conta do endereço no bairro Dionísio Torres. Mais de 500 homens e mulheres do Corpo de Bombeiros, além de incontáveis voluntários, incluindo os vizinhos, que deram apoio, cada um à sua maneira, como seu sílvio. Ele fez o primeiro vídeo após o desabamento. Acaba de cair um prédio, nesse exato momento, aqui na Tibuço Cavalcante com Tomás Ascioli. Bem na esquina. Olha aí, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu estava me preparando para me sair para ir para a fisioterapia. Pela manhã, eu vou para a fisioterapia. Primeira questão, entre nove e meia para dez horas. Eu estava na porta para abrir, eu vi o estrondo. Aí eu corri para a janela. Quando eu corri, automaticamente eu fiz a filmagem. O prédio caindo. Foi triste. Eu me tremei logo todo. Aquele, sei lá, as pessoas parecem gritando dentro dos escombros. Foi um caso triste. Os engenheiros José Andresson Gonzaga dos Santos e Carlos Alberto Lóis de Oliveira e o pedreiro Amauri Peireira de Souza, que mexiam na estrutura pouco antes do prédio Ruir, foram indiciados por provocar o desabamento. Entramos em contato com o advogado deles, Breno de Almeida, e fomos informados que ninguém gostaria de se pronunciar. O processo ainda está em andamento. O edifício Andréia tinha 38 anos de construção. Além dele, Fortaleza tem mais 1.831 prédios com o mesmo tempo médio de construção e pelo menos três pavimentos, mas sem cipe. O certificado de inspeção predial. Uma lei estadual de fiscalização foi proposta, mas ainda não chegou ao plenário da Assembleia Legislativa para aprovação. Uma lei de inspeção predial está em vigor em Fortaleza desde 2012. Até o momento, ninguém foi ressarcido pelos prejuízos. Os sobreviventes tentam se reerguer como podem. Seu João conseguiu reabrir a venda. Já seu Francisco se aposentou. Se eu te disser que ainda hoje, eu ainda estou para entender ainda como foi que esse prédio ainda não caiu a ficha. Assim, normalmente não estou entendendo direito. Coisa que está gravada para sempre na minha cabeça. Duas datas de nascimento mesmo. É 15 de setembro e 15 de outubro. 15 de outubro sempre será em homenagem às nove vítimas do edifício Andréa. Maria das Graças Rodrigues Heriberto Laurentino Araújo Vicente de Paula de Menezes Rosane Marques de Menezes Nayara Pinho Silveira Antônio Gildasio Holanda Silveira Isaura Marques Maria da Penha Bezerril Cavalcante e Frederic Santana dos Santos 15 de outubro Legenda por Sônia Ruberti